E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoff e estamos hoje aqui para jogar com esse rapper ao meu lado Esse rapper da GG Controles Nunca tive boné, agora que tenho, tenho que ficar emprestando Adoro E a gente vai jogar Agario, assim como vocês sempre pedem E eu baixei o tal do Agario Mods lá pra jogar com a minha skin Eu estou muito chateado, não tem minha skin nesse jogo Eu vou xingar tanto Aí você tem que colocar o fundo musical Nossa, uma música triste porque eu estou extremamente chateado Não tem minha skin, tem skin de todo mundo do YouTube Todo mundo, e não tem minha Nossa, eu estou muito triste Mentira, não tem minha também Não tem Enfim, vamos parar de conversar e vamos jogar Mas aí eu coloquei, e agora Agario tem somzinho Vocês vão escutar um som, olha que você está ouvindo Não é som, um somzinho, é muito legal Uma bolota, é, tem musiquinha O Rodrigão já está ali, da Patifaria Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não ser comida A gente está se alimentando de pedrinhas e pedrinhas pequenininhas De grão em grão a galinha enche o papo, né Nossa, você é muito febre, né Eu faço vídeos com a minha avó Já dizia minha avó Olha, um salve pro Matheus que está ali E aí eu já avisei pro pessoal do Twitter Então daqui a pouco eles vão estar ajudando a gente aí Eles vão estar ajudando Uh, delícia É melhor isso do que falar igual a minha avó Minha avó fala certo Gente, é aquele live Não deu tempo Vai, começa com você Só clicar aqui, respawn Agora sim a gente vai ver alguém jogando de verdade Respawn, vai, a gente vai trocar Porque faz tempo que eu não jogo Agario Eu sou bem ruim no Agario E... Pessoal! Teve época que eu estava treinando Mas enfim, são bons tempos Vai, olha aqui, no respawn aqui Só clicar e você sabe jogar, né Vai comendo bolinhas e torcendo pra galera ajudar a gente a ganhar o jogo Você sabe que eu não gosto do começo Porque ele anda muito rápido Eu gosto mais quando ele anda lento Pô, mas aí fica mó 13 quando ele fica lentão Mas é que você consegue pegar as bolinhas melhores Sei lá Que bonitinha Assim eu vou perdendo um monte de bola no caminho Um monte de bola? Bola no caminho Ó, o cara vai te comer Não! Ai, que pessoa sem coração Ai, que burra, ele se arremessou Ó o Hermerson Vai Será que o Hermerson quer te comer? Ou será que ele quer te demenhar? Ah, eu não sei É, as mulheres passam por isso mesmo Por quê? Não saber se o cara quer te comer Eu te... Não, acho que você não tem que ter muita dúvida Normalmente, né Ó, e agora é da hora Porque agora marca várias coisas, velho Marca a posição que a gente tá Marca o tempo Tá muito legal Marca tudo, né Muito bom Ó, o cara te alimentou Isso aí, ignorou a comida Ai, desculpa Gente, mas me avisa, né Não sai dando comida Obrigado, viu, V10 Ele arremessou a comida Muito obrigada, viu Eu fiz besteira, amigo Ai, o Gustavo Por que você não foi pra cima dele? Ai, eu tenho um pedaço Ih, foge, foge, foge Caralho, mano Essa música parece muito tipo Uuuuh A música ficou muito legal Gostei bastante da música Vou começar a jogar sempre com música Essa parada É muito legal mesmo Da vida O Salve é pro Matheu O Matheu pede salve Mas não dá uma comidinha, né Pra nós Ó, você vai ser comida Tá vacilando Mas o Matheu pediu salve Ai, não Ele deu pro Danilo Mas Deus tem que ir Eu queria dar pra você Só que você ficou indo pro lado Ai, ó Vai, agora pega Ai, ai, ai Ai, peguei Valeu É só passar o mouse Meu Deus do céu Você é meio desgovernada, né Desgovernada Mas tô melhor que você Você já tinha sido comido Tá, você tá melhor que eu mesmo Essa altura do campeonato Já não existia Ó, o Matheu te alimentou Cuidado aí Não come ele Não tô comendo ele Eu tô te falando É outra bola Ai, ai Ai, eu preciso espirrar Ai, eu preciso espirrar Espirre Ai, comeu o Matheus Cusona Eu preciso espirrar Deixa eu continuar Vai O espirro me atrapalhou, gente Que cusona, véi A comeu Desculpa, Matheu Não foi por mal, sério Mas esse cara vai te comer O Chago Foge dele O Chago é menor que eu Ele vai se juntar Vai ficar maior Ai, sabe quando o espirro Fica guardado? Eu odeio Ó, eu odeio Não espirrar Que droga Aliás, meu cabelo Não tá ficando De jeito nenhum Tá foto Toda hora que eu olho Na câmera me incomoda Vai pra esquerda Foge Não dá, como? Você tá indo na direção Do cara, amor Você tem que fugir dele Eu queria passar por baixo Vai pra esquerda ainda O outro vai te comer O Aida dele Se ele se arremessar Ele te come Você tem que dibrar ele Tá se tendo bem É da hora que agora Ele marca Todos, todos Ó o Pedro Tenta comer Não Ó o Jorge Tenta comer o Jorge, amor Tenta pra sua direção Acho que ele quer te alimentar Ou não Ferraz, a comida Que raiva Eu queria poder falar com o pessoal Viu como é difícil? As pessoas gostam de se comunicar A não comunicação É foda Esse jogo é um experimento social Foda O Ferraz tá te alimentando aí Fica próxima do Ferraz Tem um gigante Tem um gigante ali Só corre Só corre Não olha ele nem pra trás Não, nem pensa Ah, acho que eu puxo Peguei o Marco O Marco tá O BR é um dos maiores do mapa Comi o Marco Ele se jogou em você Ele jogou? Ah, então tá bom Eu me sinto menosculpada Vai, mas tem pra direita Mas tem pra direita Gente, eu tô doente Tá difícil aqui Come a China A China? Não, não come não Então come na China Puta que pariu Tá difícil aí, mano Viu? E eu tô ainda assim Ó, você tá indo Na direção de um cara enorme ali E ainda assim Eu tô durando mais que você Gente, você é pior Do que o Galvão Bueno Por quê? Porque você me queixinha de saco Não é Se foda Eu avisei Eu avisei Vocês viram Eu avisei Ela é me queixinha de saco É porque ele ficou balando É muito chato, sabe? Você tá lá Comida Essa é a fita Vou ficar falando assim Olha, o patifado tá vindo Ele quer te alimentar Olha ali Olha ali Agora é cuidado pra misturar Você tem que ajudar Você tá moscandona aí no bagulho Olha ali Vão te comer Agora eu vou ganhar, filha Se liga Sem ajuda Você me... Ai, ai Já comeu Nossa, como você é cozona, velho Lógico Eu fico atrapalhando Você é trouxa Eu tenho que narrar o gameplay, amor É uma gameplay comentada isso aqui Eu não posso ficar O jogo O Caio quer te ajudar Não sei Aí, boa Robson O Robson se jogou Robson é zica, Alec Se segura Grande Robson Agora fodeu Agora já era Agora deu bem ruim assim O elefantinho Jumbo Quase me comeu Mas eu fui... Olha a Isadora Você viu O nome dela? Inteiro? Isadora Grande Isadora Tinha mais nome ali Olha, eu dei o nome da Isadora, amor A Isadora Verde Neon Isadora Verde Neon Você é trouxa Ah, mano Caralho Já era Ah, o cara foi me alimentar Ele mentou em Hong Kong Estourou Olha aquele gigante Você tá indo na direção dele É, eu vou fugir dele Ele ali Ele e aquele cara ali Tão de timinho Filha da puta E eles tão de olho E você Filha da puta Mas você vai conseguir me teleportar? Deixa eu entender Como que as pessoas estão te vendo Só uma cor Colorido Eles tão me vendo no contorno azul aqui, ó Só a gente Tá vendo a fotinha E o pessoal que tá assistindo o vídeo E o vídeo fica muito mais bonito É, eu gostei muito da selecionar desse jogo, sério É bem, é bem legal Fica bem, fica bem vibe, sabe Fica bem positive vibration Imaginando assim as pessoas Conversando, confraternizando Meu Deus do céu Tá muito difícil isso aqui O server tá muito apertado Alguém, me alimenta, por favor Alguém, por gentileza A Carol te comeu Faze Ó, o Kong tá grandão, hein Sabe qual vai me comer? Vou confiar no Kong Filha da puta, ele me comeu Confiou Nunca confie É isso, dá pra confiar num cara Que carrega o nome Patife, né Ele tava carregando Patife E ele me fodeu Ele me fodeu Vamos, a última 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 Quem vai? Eu e você Para Ímpar 2, 3 e já Ai, ganhei Ganhou, vai Que eu jogo melhor mesmo Respawn Eu já sei Eu vou ficar em silêncio agora Eu não vou mais comentar Não vai mais comentar Fala de outra coisa Acho um assunto legal pra falar Você vai falar sobre a evolução das células E como... Ó, a Kali Isso que é tipo Não conseguiu Ó, essa foi ruim, hein É uma flauta? Sei lá Ó, o Patife é nó Ele tentou comer É mesmo, né Dentro de você, filha da puta Essa música é ruim, né Eu não gostei dessa não Não gostei também Não tem como mudar? Não, não tem É tipo Spotify? Não é Não é Não é Spotify Gente, Spotify Eu não sei como eu virei sem o Spotify hoje em dia Cara, isso que você se recusou uns 6 meses a pagar o Premium Eu digito tudo naquela coisa E tudo tem E tudo tem A Gario Songs Vamos digitar a Gario no Spotify e ver se tem alguma coisa? Deve ter alguma playlist para jogar a Gario Que legal Eu adoro Spotify E tem a do jogo do balão Gente, o que tá acontecendo? Jogo do balão Eu só sei isso Nossa, como você consegue cantar em cima de uma outra música? Nossa, é muito difícil É que eu não sei a letra inteira Jogo do balão Jogo do balão Com a voz fica mais legal Aí passou essa música bosta Eu queria muito ter uma máscara igual o rato O Doge vai te comer Não, eu não vou narrar Ah, que difícil Eu prometi que eu ia ficar em silêncio Que língua grande Isso, você tá preso aí no canto Eu preciso avisar, né Que acabou o mapa A musiquinha agora ficou bonitinha Ficou legalzinho, cara Agora me parece anõezinhos andando na ponta do rato É, eu também Eu penso em duendinhos de manhã Assim, uma vila de duendes mágicos acordando Você sabe o que eu penso? Não sei, não é bonitinho você Mas é legal Tá da hora Você ouviu-me falando que eu queria uma máscara Tipo do rato Ué, é só a gente escolher uma máscara Olha o W igual tinha Ele dá pra você comer ele, hein Vou subir, então Compre uma máscara pra mim Eu vou procurar uma máscara pra você Patifoda Ó, aquele nome ali ficou bom, hein Vou dar a hora Curti Qual a chance de não te comer? Nenhuma Vamos ver Olê Quem foi o moleque que me comeu? Nossa, tô bem chateada Ainda confiei no menino Eu não lembro, sabia? Eu também não lembro Só tô lembrando do Jorge Ai, não, não Não Patifoda quer muito de comer Não Para Vai viver sua vida Vai ser feliz Estou comentando que ele quer te comer Eu posso falar isso? Não, eu tô falando Tô falando pro Pati Foda Ó Vamos lá Eu sempre duro muito mais que você As pessoas tinham comentado isso no vídeo É que você é meio bunda, né? Eu vou pra cima Você fica meio fugindinho, pá Não importa O importante é durar É que ele é em queimada Eu acho que não Sempre durava Os jogos tem que ser o maior Puta Fodeu Mas quanto tempo eu durei? Comentei que eu durei mais Tá Você foi melhor Eu assumo Mas a gente pode jogar o melhor na próxima Se vocês quiserem agar Não esquece de deixar o seu dedo no joinha E eu vou lá brigar com esse site Que não coloca a minha skin Porque todo mundo tem skin Eu quero skin também Eu também Eu não mereço, então Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito obrigado Teria assistido até aqui E aquilo como eu já falei Vocês querem mais agário Mais Giovana Mais Patife Mais amor Mais confraternização Mais sinceridade Mais alegria Deixe seu joinha Bom humor Um beijo Até a próxima Foi